O projeto começou em 2013 e agora chegou ao terceiro volume Obreiros do Conhecimento reúne 41 textos escritos por 39 integrantes da loja maçônica Obreiros de Caratinga e convidados de outras lojas A obra aborda assuntos como política, educação e valores humanos O livro foi organizado para publicação por Eugênio Maria Gomes Nós vamos encontrar, temos variados aqui nessa obra Ligados, por exemplo, ao combate à corrupção Vamos falar sobre educação, sobre drogas, sobre aborto Sobre temas variados do cotidiano das pessoas O venerável da loja maçônica Obreiros de Caratinga Destacou que a obra irá agradar os amantes de uma boa leitura Parte da renda obtida com a venda do livro Será destinada ao coral da escola Menino Jesus de Praga de Caratinga Muito embora a maçonaria seja a partidária Ela não pode ficar de fora Porque ela está vivenciando o que o país passa atualmente Um dos textos escritos ressalta a gentileza e a gratidão Eu resolvi abordar esse tema de maneira bem sucinta Mas na expectativa de poder suscitar a curiosidade dos leitores E de repente plantar aí uma semente Para que as pessoas parem e observem melhor as suas ações E de repente plantar aí um dos leitores 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 Obrigado.